E a gente continua falando sobre o assassinato do cobrador David e Jonathan Barbosa. Logo após o crime, no final da tarde dessa quarta-feira, equipes da polícia saíram em diligência e conseguiram localizar o paradeiro de um suspeito. Um adolescente de 17 anos é apontado como o executor. Ele estava escondido na casa de parentes. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública apresentou detalhes da apreensão. Cinco horas após o crime, o adolescente de 17 anos foi localizado pelas polícias civil e militar na casa de uma tia no Parque São José. Nós identificamos, através das imagens que foram passadas para a polícia militar e para a polícia civil, distribuímos essas imagens para as redes sociais e obtivemos muitas informações de autoria e localização dele. Nos dirigimos até o local indicado e lá encontramos a mãe dele, que assumiu a autoria do filho, até porque ela teria dado fuga a ele cerca de meia hora antes. Ele se apresentou, confessou detalhes da ação e foi feito o flagrante delito dele. Ele se entregou sem reagir à abordagem dos policiais. Quando a gente entrou dentro do ônibus, que tem pouca gente, a gente deu assim, não dá para descer. Se eu caí, ele não quis parar no ponto que a gente mandou ele descer. Se eu caí, eu fiquei falando, abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Ele não queria abrir, eu estava arrumado, eu estava longe de casa. Aí eu virei o rosto e atirei. Eu não subi não que ele morreu não. Eu não sabia o que minha mãe me falou. Mas eu não queria matar ele, não, jamais. A informação que o próprio menor passou foi que ele estava em posse da arma por ser menor de idade. E como estavam ocorrendo bastante abordagens policiais, ele ficou com a arma porque sabia. Caso houvesse uma abordagem, ele seria liberado, porque a própria legislação assim determina. Nas imagens do circuito interno de segurança do ônibus, dá para ver o momento em que três homens entram no veículo e pulam a catraca. O cobrador de 25 anos, David Jonathan Barbosa, é abordado pelo adolescente, enquanto os outros criminosos assaltam os passageiros. David não reage. Mesmo assim, é atingido por um disparo. O crime aconteceu na tarde de ontem, no ônibus que fazia a linha Bugio-Atalaia. Familiares estavam revoltados. Minha irmã era um trabalhador, tem um filho muito amoroso, quem conhece? E está aí. A gente quer justiça. A gente só quer justiça. Se não fazer nada, vai ser outros e outros e outros. E a gente que vai ficar simplesmente com o papel do IML aqui. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os outros dois homens que participaram do crime já foram identificados. Já o menor de idade, que disparou contra o cobrador, foi encaminhado para o Ministério Público. Esta não foi a primeira vez que ele foi apreendido. Ele estava na mesma área e depredou um veículo, uma viatura da Polícia Civil, que estava fazendo investigações ali na região do Jardim Centenário. Daqui a pouco ele está solto e mais um crime. Então, vamos lá. O que é que ele foi apreendido? O que é que ele foi apreendido?